Olá amigos, bem-vindos, estou de volta com mais uma notícia rapidinha sobre o INSS aqui, tá? Gente, é o seguinte, vamos falar sobre a reabertura das agências, né? E nós temos aqui a informação que as agências não irão abrir agora no dia 24 de agosto, tá? Que era a data que nós tínhamos aí de reabertura, tá? Então o próprio presidente do INSS, Leonardo Rolim, ele afirma aí uma nova data para a reabertura dessas agências. Isso por causa da pandemia que não está controlada, então em reunião com a diretoria eles decidiram uma nova data. E nós temos aí, né, provavelmente não tem nada certo também, é uma data prevista aí para 31 de agosto ou 8 de setembro. É isso mesmo, nós temos essas datas também, uma nova data, mas isso não quer dizer que irá reabrir. Tudo depende da pandemia, do controle dessa doença, né? Se realmente chegar nessas datas aqui e realmente ver que dá para entrar dentro da agência, dá para poder sair. Se a pandemia estiver controlada, nós teremos aí, então, as agências abrindo entre os dias 31 de agosto até mesmo 8 de setembro, tá bom? Então é essa a informação que eu tenho para você, uma informação bem rápida, né, e objetiva, tá bom? Gente, obrigado, estou indo embora com mais essa informação, deixe seu like aí, aproveite aí para se inscrever no canal e ter aí essas informações rápidas dentro do canal Programas Sociais, ok? Obrigado, eu volto com mais uma informação para você logo, logo.